Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansado E que precisa ir dormir E eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansado E que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Sucesso Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Com certeza esse homem Forte não se cala Deixa esse mala Vem morar comigo Anderson Céu Anderson Céu O Moral de Alagoas Manda esse homem Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Ele é seu pesadelo Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o pé na bunda dele Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é seu pesadelo Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte não se cala Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte não se cala Deixa esse mala E vem morar comigo Seja forte não se cala Deixa esse mala E vem ficar comigo Seja forte não se cala Deixa esse mala E vem morar comigo Seja forte não se cala 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 A mulher chora à toa Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela, sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Anderson Cidês, humoral de Alagoas Eu fiz uma pesquisa, descobri por que a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela, sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de carinho Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 0XX11-228-6178 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste, sente falta de você E quando olho na janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Agora é com você, meu amigo Wallace Bens Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no tiro se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um prato quente Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais Seu amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Mãe Seu filho está voltando Morrendo de saudade Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Estou chegando Estou chegando de mansinho Mamãe Mamãe eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade Mamãe Perdi Perdi o meu ninho de amor Me dá Me dá seu amor Me dá seu ombro pra chorar Mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Do meu velho ninho Do meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Do meu velho ninho Do meu velho ninho Do meu velho ninho Do meu velho ninho Sandro Lúcio agora Na CD Center Do meu amigo Marcelo Caccione Obrigado amigo Valeu! No começo nosso amor era lindo Pensei não teria fim Eu era tudo pra ela Ela tudo pra mim As turbulências da vida O amor avalou O nosso castelo de sonhos Desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Mas o dinheiro acabou Pra o meu castigo A crise entrou pela porta O amor pulou O amor pulou a janela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Juramos um para o outro Amor eterno Amor eterno Mas nossa convivência Amor eterno 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 Fiquei sem ela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Você está diferente Mudou completamente Não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo A noite rola na cama Vira pro canto E chora baixinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Você está diferente Não me aceita Não me aceita Não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho O que que aconteceu contigo O que que aconteceu contigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Porque eu não posso te amar Eu sei que o nosso amor é proibido Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Anderson C. O Moral de Alagoas Quando eu passar por você Vou fingir que não sou seu conhecido Porque eu não posso demonstrar Que eu sou o seu amante amigo Não quero que ninguém fique sabendo Que você tem um caso comigo Porque se alguém descobrir O nosso amor pode até correr perigo Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser O abraço do Sandro Lúcio Sucesso Cadê aquelas palavras lindas de amor? Cadê aquela promessa que você me fez? Cadê aquele casal Que não havia outro igual? Era o mais feliz Oh, oh não Um grande amor não morre assim Diga meu bem outra vez pra mim E ainda existe a mesma paixão Oh, oh não Viver sem você não é vida Tenha dó dessas lentas Batidas do meu coração Diga que não foi embora E nada entre nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Cadê aquelas palavras lindas de amor? Cadê aquela promessa que você me fez? Cadê aquele casal Que não havia outro igual? Cadê aquele casal Que não tiver com isso? Não é vida Tenha dó dessas lentas Batidas do meu coração Diga que não foi embora Que lá dentro de nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou Diga que não foi embora Que lá dentro de nós acabou Diga que eu estou sonhando E que não me deixou A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos Menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos Menos para mim A procura da felicidade Andei por este mundo afora Andei demais, até cansei Mas não encontrei até agora A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos Menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos Menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos, menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos, menos para mim Conheço o velho ditado, eu acho até que é verdade Existem momentos felizes, mas não existe a felicidade A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos, menos para mim A felicidade existe, existe sim A felicidade existe, existe para todos, menos para mim A felicidade existe, existe Levo a vida pela estrada, dia, noite e madrugada Sem ter hora pra voltar Segurado no volante, cada minuto, cada instante Não desde o tempo passar Na poeira da estrada, conseguindo a jornada Pelo meu Brasil inteiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Acelero o caminhão, bate forte o coração Com saudade de alguém No trânsito engarrafado, seguindo com cuidado O dia vai, a noite vem Na poeira da estrada, conseguindo a jornada Pelo meu Brasil inteiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Acelero o caminhão, bate forte o coração Com saudade de alguém No trânsito engarrafado, seguindo com cuidado O dia vai, o dia vai, o dia vai, a noite vem Na poeira da estrada, conseguindo a jornada Pelo meu Brasil inteiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Vou com Deus acompanhado, sou um homem respeitado Um herói caminhoneiro Um herói caminhoneiro E aí galera que curte os morangos do Nordeste Eu tenho o maior prazer de chamar pra cantar agora aqui comigo Meu amigo, Sandro Lúcio Amigo, eu vim aqui pra te falar Tudo que esta mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como eu Amigo, sem essa mulher eu não vivo Confesso, tô chorando de paixão Amigo, estou nas mãos dessa mulher Faço tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa esse erro Ela não merece tanto assim Todo mal que ela te fez Fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Amigo, eu vim aqui pra te falar Tudo que esta mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como eu Amigo, sem essa mulher eu não vivo Confesso, tô chorando de paixão Amigo, estou nas mãos dessa mulher Faço tudo o que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa esse erro Ela não merece tanto assim Todo mal que ela te fez Fez, fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos que se encontram assim Não dá pra parar Não dá pra parar Não dá pra parar Não dá pra parar Ontem friamente estive analisando Nossa convivência de um modo geral A monotonia da vida da gente Volta realmente ao amor no final Há tantos defeitos Tantos preconceitos Tantos desrespeitos Que chega a doer Vi que é tão grande Nossas diferenças Que fica difícil a gente conviver Virada pro campo Tu não ouve meu pranto Me machuca tanto na realidade Defeito mania Sei que me judia Fica todo dia Na dor da saudade Virada pro campo Não ouve meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Fica todo dia Na dor da saudade A fidelidade não tem cabimento Para um casamento Para um casamento que não tem amor Se existe um papel assinado em cartório São formalidades que o homem criou Carrega um passado decepcionado O pranto guardado O pranto guardado Pra chorar depois Mesmo separados Vamos ser amigos Pagar o castigo Que é de nós dois Virada pro campo Não ouve meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Fica todo dia Na dor da saudade Virada pro campo Não ouve meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Fica todo dia Na dor da saudade Virada pro campo Não ouve meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Fica todo dia Na dor da saudade Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me corro Dizendo que há tempo Me ama E é segredo Não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu Esta carta Esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será Que tem coragem de usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever Pode escrever Mas ponha o nome por favor Hoje recebi uma carta Eu li tantas frases lindas Mas não sei quem escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo Dizendo que há tempo me ama E é segredo Não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será Que me escreveu Esta carta assim sem nome Não é justo brincar assim com um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será Que tem coragem de usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever Mas ponha o nome por favor Quero lhe propor um trato Uma proposta verbal Como o valor de um contrato Que se faz no tribunal Os bens que me pertencerem Eu lhe dou sem decílio E você me dá em troca A guarda do nosso filho Já não temos condições De viver juntos Cada um pode viver Com quem quiser Você pode se unir A outro homem Eu também vou arrumar Outra mulher Os nossos bens Poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Porém um filho Não se pode repartir Para ficar com a metade Cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro Também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser sim Mas você lhe dá em troca O nosso filho Para mim Os nossos bens Poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Porém um filho Porém um filho Não se pode repartir Para ficar com a metade Cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro E com o carro Também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser sim Mas você lhe dá em troca O nosso filho Para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro Também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser sim Mas você lhe dá em troca O nosso filho Para mim Mulher Será que em seu coração Tem lugar pra dois? Mulher Será que em seu coração Existe lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Mulher Será que em seu coração Existe lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento e depois? Do sofrimento e depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar A quem está amando? A quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu quero agradecer O pessoal do estúdio Transâmico do Magalhães Ao maestro Alas Sirenes E ao meu amigo Hamilton José Muito obrigado Toda vez que te procuro Você nunca está afim Eu já estou sabendo Que não gosta mais de mim Dói demais O amor chegando ao fim Dói demais O amor chegando ao fim Que você já não me ama Nem precisa me dizer Olhando para os seus olhos É o bastante pra saber O nosso amor está secando Como água no chão Como água no chachim Mas o amor não é água Amor não acaba assim Dói demais Um amor chegando ao fim Um amor chegando ao fim Toda vez que você já está secando ao fim Toda vez que te procuro Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais É o bastante pra saber O nosso amor está secando Como água no chachim Mas o amor não é água Amor não acaba assim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Sandro Nocio, sucesso! Eu, eu, estou tão sozinho Sem um carinho Pensando em você Eu, eu, não vejo a hora De ir embora Para te ver Quero que você entenda A falta que você faz Venha, meu bem, me prenda Pra não soltar nunca mais Eu te prometo, querida De hoje em diante fazer Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Eu te prometo, querida De hoje em diante fazer Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Eu, eu, estou tão sozinho Sem um carinho Sem um carinho Venha, meu bem, me prenda Venha, meu bem, me prenda Mas não vá me esquecer Não vai me esquecer Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Desde que você se foi Quase que me enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outro corpo Não te achei, não te senti Tô morrendo de saudade Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não é vida Eu jamais pensei Doeu demais, doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Peço perdão Peço perdão, mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão, mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Eu estou chorando Não tenho vergonha Não tenho vergonha de dizer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça Só quem me abraça é a saudade fria De quem um dia foi meu grande amor Sucesso Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar toda a minha mágoa E somente eu sei E somente eu sei o quanto dói Perder o amor É achar a morte Quando se tem vida É tentar a sorte Numa só partida É perder o amor O homem se destrói Chorei Chorei De saudade Chorei De saudade Chorei De saudade Eu estou chorando Não tenho vergonha De dizer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça É a saudade fria De quem um dia foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar toda a minha mágoa E somente eu sei o quanto dói Perder o amor É achar a morte Quando se tem vida É tentar a sorte Numa só partida É perder o amor Que o homem se destrói Chorei De saudade Chorei De saudade 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 Eu queria segurar na sua mão Olhar dentro dos teus olhos e dizer Que você Que você é a mulher que eu mais amei E de todas A que mais me fez sofrer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração Por amor Eu daria tudo Pois a vida Pois a vida sem amor Não tem razão Por amor Eu te dei a minha vida Mesmo precisando dela Pra viver A gente tinha tudo Pra dar certo E hoje sopro tanto Pra esquecer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração E hoje você tira o corpo fora Me deixando nesse mundo de ilusão Eu queria segurar na sua mão Olhar dentro dos teus olhos e dizer Que você Que você é a mulher que eu mais amei E de todas A que mais me fez sofrer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração Por amor Eu te daria tudo Pois a vida sem amor Não tem razão Por amor Eu te dei a minha vida Mesmo Mesmo precisando dela Mesmo precisando dela Pra viver A gente tinha tudo Pra dar certo E hoje Sofro tanto Pra esquecer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração E hoje E hoje você tira o corpo fora Se deixando nesse mundo de ilusão Eu te dei meu coração Eu te dei meu coração E hoje eu te dei meu coração Amém 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 Amém